Que moeda especial? Material? Comproníquo com opaca. Geragem? Baixa? 18 milhões. Imagina uma moeda dessa com um detalhe diferenciado. Aí sim, temos uma bruta moeda da nossa numismática. Salve, salve meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. Meu nome é Henrique, é um prazer, é uma satisfação ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos para a apresentação da 1 real do ano de 1998, que tem no seu lado reverso, as linhas de fundo, o número 1, disco real, o enxergo, o ano, a bandeira e as 5 estrelas, grafismo indígena marajoara. No seu anverso, nós temos a EFIGI como personagem principal e disco Brasil. Vamos direto ao assunto, conhecer o seu valor dos 3 estados de conservação. EMBC, muito bom em estado de conservação. Soberba, a moeda que mantém 90% das características de punhagem. E EFIC, a moeda genuína. Mas antes, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. De acordo com o nosso catálogo, a nossa 1 real 1998, tiragem 18 milhões, está custando 40 reais no estado de conservação EMBC, 110 reais sobre erva e 230 reais no estado de conservação Prudicom. Vamos conhecer uma bruta moeda da nossa numismática. Pessoal, todos nós amantes da numismática, estamos em busca de novas descobertas. E algo especial aconteceu no ano de 2009, quando o mestre Arlan Palmeira da Costa, em suas pesquisas, descobriu na moeda de 1 real, no ano de 1998, e uma linha de baixo relevo, contornando a nossa epige. O original é dois cunhos diferentes, com o mesmo nome. Isso é algo mágico, que é um anismático. Vamos conhecer essa peça. E aqui está a nossa peça. Um real do ano de 1998, que tem o seu avesso, a nossa epige, e observe a linha que contorna a nossa epige. Aqui está a variante do ano de 1998. Vamos colocar as duas peças lado a lado, para você conseguir entender a diferença de uma e da outra. A nossa moeda de 98, sem o contorno na epige, do lado direito. E a nossa moeda com o contorno na epige. Essa é a variante. Dois cunhos diferentes, no mesmo ano. Um real no ano de 1998. Vamos conhecer o valor dessa peça. Os valores. Vou usar os dois catálogos. Erros e variantes. E moedas com erros. Passeando no catálogo moedas com defeitos, no ano de 2021. E a nossa moeda, um real 1998. A variante, ela foi catalogada no valor de 120 reais. O estado de conservação em BC. Agora vamos para o catálogo moedas com erros. Agora estamos no catálogo moedas com erros. Segunda edição, também do ano de 2021. A nossa moeda foi catalogada em 80 reais. Eu não entendi essa variação de valores de catálogo. Mas, eu sempre digo, o catálogo é estático. Valores de negociações já são mais agressivos. Pode ser para mais ou para menos. O valor da minha moeda, quando eu entrei dentro do mercado, para trazer aqui para dentro do canal. E custou 120 reais. Vamos que vamos. Maravilha, 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 é a nossa numismática. Fruta e diferenciada. Mas diferenciados mesmo, são vocês. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir. Com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.